A questão, acho que o ponto, falar assim, essencial dentro do Conselho de Governança é que ter troca de auditoria ou ter troca de equipes é saudável. Com certeza, assim como um fornecedor, né? Você vive o mesmo comprador, comprando do mesmo fornecedor por muitos anos, é sempre um risco, uma possibilidade de fraude. Não é que vai acontecer, mas poder fazer essa rotatividade de fornecedores e mesmo de pessoas dentro da área de compras que fazem as compras com esses fornecedores, isso é governança. É governança, você pega lá grupos de materiais e você vai trocando, entra ali para não criar aquele vínculo, aquele laço muito forte. Que começa com um convite para um almoço, daqui a pouco é um ingresso do estádio, daqui a pouco é a viagem para não sei o que. Quando você vê a Xeroqui que está... Exatamente, e esse é um ponto interessante, dentro de norma de independência, você tem políticas, no nosso caso, mas as outras também tem, é a questão, por exemplo, de aceitar algum presente com brinde, você tem limite mínimo, entre 50 dólares, 100 dólares, que no máximo você pode aceitar de alguma coisa que o valor não é relevante. Mas eu vou dar um exemplo aqui, da época que eu era sênior dentro da Arthur Anderson, o nosso Ziri Silva, da Embraer, era presidente da própria Vare, eu estava fazendo uma palestra dele, sorteou uma passagem executiva para Londres. Quem ganhou, eu nunca consegui ganhar na vida, foi essa passagem, eu não pude devolver, não pude usar. E mesmo sendo que nós eram os auditores da Vare, mesmo sendo que eu sortei. Então, essa questão de fato de ética, que eu diria que no passado, eu posso falar dentro do conceito de auditoria, era uma coisa muito levada a sério, muito treinamento, educação das pessoas. Então, isso tem dentro das empresas de auditoria, de maneira geral no mercado, a ética tem que ser muito, fala assim, falada, treinada, explicar o que é ética, para que você tenha de fato, as pessoas formadas, né? Serem formadas com ética, entendendo porque tem que ter ética. Daniel está trazendo para a gente, Daniel está trazendo para a gente aqui, você conselheiro, conselheira, mais um ponto para você colocar aí na sua lista. Código de ética e conduta na empresa onde você vai ser conselheiro. Já existe? Revisite. Não existe? Procure implementar, ajude a empresa com esse código de ética. É importante saber o que pode e o que não pode. Quando você não sabe, tudo pode. Tudo pode. Agora, quando você tem escrito, é só acompanhar, seguir e ser o delegado daquilo. E isso, com que objetivo? Para você criar a credibilidade, a reputação da empresa. A gente sabe que a construção de uma reputação, ela leva anos, mas para se perder, é questão de... Exatamente. De dias, às vezes. Exatamente, né? E pegando, voltando o conceito da pergunta do bifraude, se o CFO ou o presidente quiser enganar, ele vai conseguir enganar, de alguma forma. Não poderia, o auditor não poderia, nem deveria, de coisas relevantes. Ele tem que desenhar processos para ele consiga identificar, falar assim, pontos de atenção e de anormalidade que ele vai investigar. Então, o auditor, é a obrigação dele, tem que desenhar processos de auditoria para ele consiga identificar exceções, né? Dentro das transações da empresa, para que ele investigue em alguma coisa que esteja fora da política da companhia. Isso é a obrigação dele. O Board Summit, efetivamente, vem para contribuir com isso, todo o conhecimento e aplicação. O investimento vale muito a pena, muito conteúdo e estarei com certeza no Board Summit 2023. E esse Board Summit, para mim, realmente foi um divisor de águas, onde a gente pôde perceber o entusiasmo, o mote, a integração e o propósito da Borda Terra. Que venha o Board Summit 2023. 2023 está aí, pode se inscrever e vai ser uma grande oportunidade de ver todo mundo. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.